Lembrando sempre, o ponto de vista é apenas a vista de um único ponto e não é verdade. Novamente estou aqui atrás do Santos Dumont, pois mais uma pedalada maravilhosa. E eu vi que aqui é um ponte de muitas pessoas que vêm curtir o pôr do sol. Eu não tinha descoberto esse lugar ainda. Realmente é maravilhoso. E hoje eu queria falar uma coisa sobre a mídia convencional. Recebi um recado hoje de uma amiga minha que disse que anda muito estressada. Os pais dela, eles assistem muito Globo e ela está falando que já está começando a ficar estressado com isso. Novamente eu falo uma coisa para vocês. Desligar. Isso eu descobri anos atrás, porque eu já fui para a Antártica, já fiz viagens, fiquei vários, vários dias sem conexão. E isso me fez enxergar uma coisa. Como o telejornal é nocivo. E já tem muitos anos que eu não assisto mais. Porque eu vi, quando eu voltei, eu estava limpo. Eu estava relaxado. Eu vi que a gente consome um monte de notícia, lixo, na rua que chamam de Globo Lixo, que não serve de nada. Pelo contrário. Elas intoxicam muitas pessoas. E uma coisa que eu sempre já falo muito tempo isso para as pessoas. Você quer ser menos neurótico? Desliga a televisão. Desliga a telejornal. Isso já há muitos anos eu já falo disso. Muitos, muitos anos. Mais uma vez, nessa crise que a gente está vivendo, fica muito claro isso. Muito claro. Porque ontem eu fiz um vídeo em homenagem à Terça Livre. Eu vejo que todas as pessoas que se pautam na mídia alternativa são menos estressadas. Elas lidam melhor com isso. E eu entrei num grupo porque eu resolvi ficar mais ativo, repassando, dedicando parte do meu tempo para filtrar informações para as pessoas e repassar. E hoje recebi dois retornos maravilhosos. Pessoas me agradecendo, dizendo que eu os ajudei muito nesse tempo. Então, de certa forma, me senti muito gratificado que no meu mundo eu fui um pouco Terça Livre. E esse grupo das eleições aqui no Rio, eu vejo que, embora que as pessoas já estão mais despertas, muitos deles continuam se pautando em mídia convencional, como CNN, Folha. Porque sai uma notícia que tudo leva a crer que é mais uma coisa para tumultuar o governo Bolsonaro, que voltaram as atenções ao Moro, dizendo que ele foi demitido. E eu vi a reação das pessoas, várias, várias, elas ficaram, tipo, desanimados. Um já assassinando com o fígado, com o estômago, dizendo que o Bolsonaro é um babaca, como é que ele faz isso, como fodeu tudo. Calma, 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 gente. Respira. Quando eu fiz books, na época, eu já deve ter feito uns mil books. Quando eu fiz uns, eu fiz muita coisa externa, eu nunca tive estúdio. Então a gente dependia do tempo. E muitas das vezes, modelo me ligava, maquiador me ligava, produtor me ligava. Tá chovendo, tá chovendo, e aí, como é que vai ser amanhã? Eu sempre falava a mesma coisa. Peru não morre de véspera. Quando chegar o dia, Peru vai morrer. Por que que vai se preocupar na véspera? Eu falava para as pessoas, olha, se chover amanhã, a gente acorda amanhã de manhã. Se por acaso estiver chovendo, a gente... Ih, que legal. Duas tartarugas aqui. Provavelmente não dá para ver. Mas duas tartaruguinhas aqui. Que legal. Então eu sempre falei que Peru não morre na véspera. E a gente acorda de manhã e vê que se estiver chovendo, a gente remarca ou vê se de repente aquela chuva que está com cara de que vai passar rápido. E aí a gente resolve. E é engraçado, principalmente a maquiadora, ela era muito ansiosa. E no início, tanto a minha produtora quanto a maquiadora. Aí no início ela me ligava, tipo assim, eu sempre a mesma resposta. E com o passar do tempo, eu consegui contaminá-la. Que às vezes o modelo ligava para ela e também ela falou, Ih, nem adianta ligar para o Rolf, porque ele vai te dizer que o Peru não morre na véspera. E foi bem bacana isso. Porque, tipo, a minha calma, de certa maneira, conseguiu contaminar ela positivamente. E a tartaruga aqui, olhando para a minha cara, aqui, não sei se dá para ver. Nossa, que bacana. Ela está olhando toda hora para mim. E hoje, de novo, quando as pessoas vieram, tudo apavorado, eu falo, calma, gente, calma. E se acontecer? O curso de psicologia que eu faço há muitos anos, o psicólogo sempre fala que muitas pessoas chegam para ele e falam assim, O doutor, mas se, mas se. E ele falava assim, ele fala que sempre responde assim, e se não? Por que sempre pintar o pior cenário? Por que pintar o... Por que sempre, sempre... Por que essa tendência de achar que a gente tem que se preparar para o pior? Isso, psicologicamente, tem uma explicação. Porque muitas pessoas acham que se alguma coisa acontece, elas não têm capacidade de administrar isso. Então, elas sofrem por antecipação, achando que quando acontece, elas estão mais preparadas. Só que isso é uma coisa muito inútil, porque muitas das vezes não acontece. E aí você sofreu duas vezes, por antecipação, você estressou o teu corpo, então respira. Tem horas que não é para tomar decisão nenhuma. Tem horas que é para... Tem horas que a gente precisa observar. E às vezes a solução vem sozinha. 90% das nossas preocupações nunca acontecem. Pelo contrário, acontece o que a gente menos espera. Alguém poderia imaginar que todos nós passamos por essa situação que estamos passando? Ninguém se preparou para isso. No entanto, alguns dão conta de forma melhor e outros de forma pior. Eu estou muito grato por ter conseguido ser, de certa forma, uma vela para algumas pessoas. que transmitir calma. E hoje recebemos um feedback do Facebook também. Tinha uma pessoa que me agradeceu também, por estar indo em manifestações e lutando, lutando de pé. E isso tem sido muito gratificante. E isso tem sido muito gratificante. Eu vejo que... que a admiração sincera que eu sinto por várias pessoas que eu recebi pelas coisas que eu tenho falado e feito, é muito maior do que a rejeição e talvez até parte de raiva ou ódio que outras pessoas sentiram por mim, por coisas que eu falei ou postei. Então, o mais importante é que a minha consciência está em paz. Um grande abraço. Então, vou deixar vocês com esse visual maravilhoso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem muitos lugares de paz assim. Grande abraço.